Olá pessoal, mais uma receitinha da Simone. E hoje o doce é com bolacha wafer. Nós vamos precisar aqui de dois pacotes de bolacha wafer, no caso eu escolhi sabor chocolate. Duas caixas de creme de leite de 200 gramas. Um pacotinho de suco da sua preferência, no caso eu escolhi sabor morango, uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Você vai colocar todos os ingredientes em uma tigela e com a ajuda de um mix, você vai misturar todos os ingredientes. Se você não tiver o mix, você pode bater no liquidificador, ok? Pessoal, agora a gente vai fazer a nossa montagem. Aqui eu já coloquei a nossa bolacha de fundo e o creme e a gente vai fazendo esse processo, tá ok? Bolacha, o creme, aí você vai espalhando, né? Cobrindo toda a bolacha. Não é preciso você molhar a bolacha, o segredo tá aqui, pra gente dar aquela crocância no doce, tá? E é assim, ó. Você vai colocando o creme, espalhando, cobrindo a bolacha, sempre assim, ó. Desse jeitinho. Na sequência, ó, depois que a gente espalhou todo o creme em cima da bolacha, a gente vem novamente e vai fazendo a nossa montagem, colocando a bolacha por cima. E vai ser sempre assim, tá? Bolacha, creme, bolacha, creme. Encerrando a nossa montagem, no final a gente polvilha um pouco de achocolatado e no caso aqui eu enfeitei um pouco, coloquei o morango por cima, tá? Fica a seu critério você fazer aí a sua decoração. Finalizado, agora vai duas horas na geladeira e daqui a pouquinho vocês vão ver o Fábio degustando essa delícia. Música